J. Jamis, áudio e vídeo 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 Essa bandida, roda o coração da cama Reviando e diz que ama, depois quer te ver A vida é o namorado, é que o mundo é o namorado A vida é o namorado, com o jeito que ama, depois quer te ver Essa bandida, roda o coração da cama Reviando e diz que ama, depois quer te ver Agora passei hoje nas teclas, agora vem A porta de uma bodeca, largadura de dejetão Eu fiz a manela, seca a roupa aí, abre o fogo na mão Me olha de canto de hoje, tudo isso e cinta a mão Eu não chorou e perdeu o amor, eu tiro pra ele pra Onde está meu amor? A vida é o namorado, com o jeito que ama, depois quer te ver Essa bandida, roda o coração da cama Reviando e diz que ama, depois quer te ver A vida é o namorado, com o jeito que ama, depois quer te ver Essa bandida, roda o coração da cama Reviando e diz que ama, depois quer te ver A porta de uma boteca largada daquele jeitão Camisa amarela, cigarro, novela, cruzando o cobre, o copo na mão Piora que canto de ouro, jogando um insuicidadão Eu nunca chorou e perdiu o amor, cadira o primeiro milhão Onde está o meu amor? Tá pendurado, já voltando, acabou o meu final Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Camisa amarela, cigarro, novela, cruzando o cobre, o copo na mão Piora que canto de ouro, jogando um insuicidadão Essa bandida rola o coração da cama Camisa amarela, cigarro, novela, cruzando o cobre, o copo na mão Piora que canto de ouro, jogando um insuicidadão Piora que canto de ouro, jogando um insuicidadão Isso é quando eu sou piseiro, vem com a gente Piora que canto de ouro, jogando um insuicidadão Música Música Música